Oi gente, cheguei para mais um vídeo e hoje é mais uma resenha completa. Se vocês são daquelas pessoas que gostam de cuidar dos cabelos e amam esse tipo de vídeo, meus amores, o vídeo de hoje ele vai lhe mostrar que um produtinho simples e completo deixa os cabelos maravilhosamente lindos. E se vocês querem descobrir o produto que eu vou testar hoje, então, simbora! Para a resenha de hoje eu preparei um produto incrível. Meu cabelo já está lavado, sem excesso de água, penteei, separei e agora vamos começar a aplicação. Mas antes eu quero que vocês conheçam esse produtinho aqui. É um produto da Nieli Gold, de reconstrução potente, ele faz uma hidratação profunda e ele possui Max Keratina 5, mais extrato de bambu. E o que é que esse produto vai fazer no cabelo? Ele vai reconstruir intensamente os fios e os nossos cabelos ficarão profundamente reparados da raiz às pontas. Então, vocês podem estar se perguntando, eu vou poder usar esse produto na raiz do cabelo? Vai! E a boa notícia é que ele é maravilhoso para quem está com os cabelos danificados. No último vídeo que eu fiz de produtinhos de farmácia, eu apresentei eles a vocês. Mas hoje, eu estou fazendo a resenha do produto, usando aqui pela primeira vez, este de Max Keratina, que eu ainda não tinha usado, tá? E o que é que ele traz também de mais interessante para os nossos cabelos? Esse produto, ele percebe quando o nosso cabelo parece que está sem vida. Tanto que quando ele começa a penetrar nos fios, a gente já sinta a maleabilidade, como eu estou sentindo, ao fazer a massagem em meu cabelo. Isso significa que é sinal que as minhas madejas estão precisando desta reparação com queratina. A queratina, vocês já sabem, não vou ficar repetindo para não ficar cansativo, mas eu preciso dizer que ela devolve a massa dos fios e as proteínas. Então, é um produto que age com muita eficiência nos nossos cabelos. Mas o que vem a ser essa Max Keratina 5? É uma keratina composta por proteínas de origem vegetal e também ela é reforçada com 13 aminoácidos. E o que é que o extrato de bambu faz dos nossos cabelos? Esse produto, esse ativo que está contido neste produto aqui da Niele. Ele é conhecido por suas propriedades fortalecedoras hidratantes. Ou seja, além de fazer um tratamento completo no cabelo, ele vai fortalecer e deixar as madejas bastante hidratadas. É por isso que eu amo tanto a linha da Niele, porque eu sei que são produtos maravilhosos. E vocês sabem que a Niele, ela veio para facilitar a vida dos nossos cabelos. E esse produto, ele restaura da raiz até as pontas, como eu falei lá no início do vídeo. Dando uma reconstrução potente e recuperando os nossos fios. E além disso, ela vai deixar os nossos cabelos suaves, emolientes, brilhantes, sedosos, desembaraçados. Para quem tem o cabelo cacheado e muitas vezes é difícil de pentear por causa dos cachos. Então vocês não podem deixar de fazer uso deste produtinho. E ele é um produto que pode entrar no cronograma capilar. Não tenham medo de errar, porque ele é poderoso. Já vem prontíssimo para entrar na etapa da reconstrução no cronograma capilar. Mas quem não está em cronograma capilar, pode fazer uso tranquilamente. Porque no momento, eu não estou fazendo nenhum tipo de cronograma capilar. Mas como eu sei que os cabelos necessitam de queratina. E os produtos da Miele, eles arrasam. Tanto na queratina, quanto na reconstrução. Em tudo quanto for produtinho. Música 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 Música